Vazou a lista com o nome de 300 parlamentares, cerca de 300 parlamentares que receberam dinheiro do orçamento secreto pra fazer a defesa do governo Bolsonaro, em troca das suas convicções, em troca dos seus princípios, em troca dos seus valores. Isso, se em primeiro lugar, eles tivessem algum princípio ou algum valor. Mas muito bem, vazou a lista de beneficiários do orçamento secreto, isso a gente tá falando do ano de 2020, né? A gente ainda não tá falando de 2021. Vazou essa lista. O primeiro ponto de todos é de que sequer a gente deveria depender de lista vazada, né? A gente deveria ter lista oficial, que deveria ter sido divulgado à época da execução do orçamento em 2020, porque o orçamento secreto é inconstitucional, né? O Supremo pode ter arregado em exigir que o princípio da publicidade seja cumprido, né? O princípio constitucional da publicidade seja cumprido. Mas o rego do Supremo não muda o fato de que o orçamento secreto é inconstitucional, é ilegal. Muito bem. Isso deixa muito claro, muito claro, que quem defende o governo Bolsonaro de graça é só você que é tonto. É só você que é manipulado. Porque os defensores aqui em Brasília do governo Bolsonaro estão recebendo. Estão recebendo bem pra isso em emendas parlamentares. Vamos falar sobre isso logo depois. Claro que você negar. Negar aquela liminar concedida em sede de argüição de descumprimento de preceito fundamental. Aí no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. E lembrar também que tem o manual de debate político já à venda aí. O link tá na descrição. Muito bem. Selecionei alguns nomes aqui, dos que receberam do orçamento secreto. Só pra mostrar, escancarar pra vocês como é que é feita essa defesa do governo Bolsonaro. Primeiro, o topo da lista. O número 1. Quem mais recebeu dinheiro do orçamento secreto? Davi Alcolumbre. Os bolsonaristas em rede social. A militância bolsonarista. Vivia dizendo. É, é o não sei o que. É o... Como é que é mesmo? Esqueci o Batoré. Não sei o que. Tá prejudicando o governo Bolsonaro. E tá contra o Bolsonaro. E eu, sempre falando a verdade, sendo transparente aqui pra vocês, meu amigo, não tem nenhuma inimizade entre Davi Alcolumbre e Jair Bolsonaro. Pelo contrário. Se tem uma amizade aqui em Brasília é essa, né? Davi Alcolumbre e Jair Bolsonaro. Tanto que, quem mais recebeu, tá aí. 295 milhões de reais. 295 milhões de reais. 295 milhões de reais? Meus amigos. Meus amigos. Sei lá. Seria o que eu indicaria em emenda impositiva? Aquela que o governo é obrigado a pagar e é dada pra todos os deputados? Sei lá, precisaria de uns 10 mandatos pra receber isso aqui. 300 milhões de reais. O sujeito pôde fazer obra num amapá inteiro, tem eleição e reeleição garantida. Com o seu dinheiro, gado bolsonarista, que ficou lá batendo na Alcolumbre achando que ele era inimigo de Jair Bolsonaro. Ciro Nogueira. Claro. Ciro Nogueira, hoje ministro, um dos réus no Petrolão, no quadrilhão do PP. Tá lá, 145 milhões de reais. Também, pra te lembrar, gado bolsonarista, né? Que, aliás, mais do que os deputados bolsonaristas de rede social, né? Que ficam aí, todos bravos aí, defendendo o governo, né? Todos bravos aí, né? Chamando a gente de PSOL Kids e não sei o que, não sei o que lá. O Ciro Nogueira tá aí. Chegou de última hora aí no bolsonarismo. Tava com o Lula até ontem, né? Não duvido que amanhã esteja com o Lula de novo, quando o Bolsonaro perder a eleição. E aí, tá aí. Chegou, chegou, já sentou na janelinha. 145 milhões de reais. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Claro, não poderia ficar de fora. Outro que chegou no bolsonarismo na última hora e já sentou na janelinha. 114 milhões de reais pra Lagoas. Fernando Collor. Ah, Fernando Collor que agora é um notório bolsonarista, né? Vocês acham que ele se transformou? Foi assim, do dia pra noite, ele do nada assim, prim! Um toque de mágica, ele se transformou num cristão, num patriota, num conservador. Claro que foi isso. Foi isso e foi também receber 26 milhões em emendas do orçamento secreto. Tem gente, sabe de onde? Do PT também. Essa é pra aquele seu amigo petista, né? O petista que diz fazer oposição pro Bolsonaro, meu amigo. O petista só falta fazer campanha pro Bolsonaro aqui. O Bolsonaro é tudo que o petismo sempre pediu pra retornar ao poder. Lula tá aí pra provar isso. Senador Rogério Carvalho, do PT, 17 milhões de reais. Humberto Costa, também um dos símbolos do PT, um dos maiores defensores da Dilma na época. do impeachment, 12 milhões de reais. Petista abraçadinho recebendo dinheiro. Na hora de receber emendas do orçamento secreto, aí o dinheiro não tem cheiro. O petista recebe tranquilo o dinheiro do orçamento secreto, 12 milhões de reais. Agora, pra gente rir um pouco, né? Você viu quanto que o Davi Alcolumbre ganha? Você viu um tanto que o Fernando Collor ganha? Você viu um tanto que o Arthur Lira ganha? Agora, vamos ver um tanto que a Carla Zambelli, né? Que se sujeita a defender os maiores absurdos do governo Bolsonaro. O quanto ela recebe pra isso? 1 milhão e 500 mil reais de emenda do orçamento secreto. Tadinha! Tá ali na lanterninha do recebimento do orçamento secreto. Recebe do orçamento secreto, mas recebe ali, ó, um troquinho de pinga. Só um restinho, só pra dizer que recebeu, né? Ah, joga uma... Ciro Nogueira, imagina ele numa reunião da Casa Civil com o Bolsonaro. Joga uma migalha ali pra sua defensora ali, ó. Só pra você dizer que você fez alguma coisa. Outra, né, também, que recebeu do orçamento secreto pra defender Bolsonaro. Dois milhões de reais a Lê Silva, a Lê Silva do PSL, que tá aí. Também na lanterninha das emendas, recebendo menos do que petista. Veja só, veja só. As mais ferrenhas defensoras do bolsonarismo recebendo menos emenda do orçamento secreto do que petista. Tá aí, né? Assim, se quiserem uma prova cabal, né, da existência do bolsopetismo que a gente tanto fala, tá aí. Quer coisa? Quer coisa melhor, né? Pra comprovar o bolsopetismo do que um petista recebendo dinheiro do orçamento secreto bolsonarista? Tá aí, meus amigos. Você defendendo o governo de graça.